Olá, você é de Santa Fé e região. Hoje eu estou aqui com o Geraldo, nosso consultor e diretor da Construtora União. Tudo bem, Geraldo? Tudo bom, Alexandre? Prazer em falar com você. Primeiro, quero agradecer você e Santa Fé pela oportunidade da Construtora União estar aqui participando desse momento tão especial na vida das famílias, que é o sonho da casa própria. A gente começa esse trabalho a partir de agora. O que você vai falar sobre a sua expectativa? Qual é o endereço, o local? É isso aí. Nós estamos na expectativa, amanhã a inauguração, a partir das 10 horas, ali na rua 1.270 e estamos realmente muito animados com a possibilidade de atender e realizar o sonho de quem almeja ter a sua casa própria. É verdade, é isso. Você que está aí trabalhando no mundo da construção civil, você que é engenheiro, arquiteto, que sonha em trabalhar conosco ou entender mais sobre a modalidade de terreno e construção, ou já conhece essa modalidade, o Geraldo vai passar o número de telefone de contato para que você possa estar enviando o seu currículo para ser um corretor de negócios, para ser um arquiteto ou para ser um engenheiro e vir trabalhar nesse time de sucesso. Qual que é o melhor? É 17996707925. É isso aí. Aproveita essa oportunidade e venha ser mais um do nosso time. Venha ser um profissional diferenciado. A Constituição União tem filmagem, drone-off, câmera, estúdio, tudo à disposição, e os nossos profissionais para apresentar o seu trabalho e para que você se torne um profissional diferenciado. Agradeço a oportunidade de estar em Santa Fé, agradeço Santa Fé, obrigado pela oportunidade, Geraldo, que você tenha muito êxito, muito sucesso, e quem ganha muito é Santa Fé, que com certeza vai ter um time de profissionais de excelência para ajudar as famílias a conquistar a casa própria. Com certeza. Nós que agradecemos, estamos felizes em entrar para o time da Constitutora União. Constitutora União. Você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto